E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um blogzinho, né? Algumas arinhas comigo um pouquinho diferente porque eu vou mostrar um pouquinho das minhas leituras. Inclusive, eu tava gravando alguns vídeos pro Instagram agora há pouco, ó. E já tá lá no meu Instagram, então se você não me segue eu vou deixar o link aqui na bio. Então você não deixa de me seguir lá porque eu tenho postado bastante conteúdo incrível. E hoje eu quero mostrar um pouquinho da prática das dicas que eu dei lá no Instagram. De como eu faço minhas leituras, como que eu faço pra elas serem mais eficientes. Então eu espero muito que vocês gostem porque eu tô fazendo de coração. E espero que realmente ajude porque muita, muita, muita gente me pergunta sobre isso. Então antes de mais nada eu vou fazer meu cafezinho, né? Porque eu não sei fazer as coisas sem café. E já volto pra poder começar, né? Com vocês. Os livros que eu tô lendo são esses. Esse daqui. Eu tô no processo dele. E aí eu tô preferindo que depois que eu chegar na metade eu vou anotar as coisas mais importantes. E vou mostrar pra vocês. Aqui é o meu Kindle, que eu adoro ler por ele também. E eu tô lendo esse daqui, ó. Tô no 88% já. E nele eu anoto tudinho. Sendo que... Sendo que eu quero começar a ler outro livro hoje junto com vocês. Porque esse eu já tô acabando. Vou terminar essa semana, o Santidade. E eu queria ler um livro pra minha área profissional. Pra investir no canal, todas essas coisas. E aí eu vou escolher algum livro aqui e eu vou mostrando pra vocês tudinho. Vou mostrar quanto eu tô em dúvida. Eu não sei se eu começo esse livro aqui. O projeto de fazer amizade que mudou a nossa forma de pensar. Ele é bem grandinho aqui, ó. Tem 361 páginas. Eu comprei ele na promoção. Na Amazon, se eu não me engano, foi 10 ou 12 reais no máximo. E aí eu vou mostrar os outros do Kindle que eu tô em dúvida. Eu sempre deixo uma lista de leitura dos livros que eu pretendo. Aí aqui da minha lista, ó. 43. Muita coisa. Não vejo a mais. Esses aqui são cristãos, então... Não. Aqui também... Ah, que bom demais pra ser verdade. Encontrando esperança no mundo de ilusões. Não. Esses também não. Esses são os pequenos hábitos, grandes resultados. É um livro que vão fazer mais e melhor. Recupera o seu tempo. Aí eu tô com muita dúvida. Daqui a pouco mais pra vocês qual que eu escolhi. Cochilei como se nada tivesse acontecido. Acordei agora. Ao menos cochilei pouco. Só uns 20 minutinhos, ou menos. Essas olhares. E olha que eu passei bebê com ele. Com o talento. Cochilei com ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, o livro que eu escolhi foi esse daqui, do Kindle mesmo, não tá focando, não tá focando, enfim, é o Trabalho 4 Horas por Semana, comecei a ler agora, li 6% dele, dizem que é muito bom, mas eu ainda não tenho uma opinião formada, até porque eu li muito pouco, mas até agora que eu entendi que ele quer dizer sobre você trabalhar menos e ganhar mais a longo prazo, ele vai dizer práticas e coisas que você pode fazer ao longo do tempo pra você render mais do seu trabalho, sabe, sobre rendimento, e que você não precise trabalhar 12 horas por dia, mas na verdade 4 horas por semana e que pessoas mais ricas são as pessoas que sabem investir mais o seu tempo e o que você precisa fazer Pra que isso também aconteça, sobre você não se desgastar tanto e não ter tantos resultados, mas que eu faça o contrário, que você se desgaste menos e tenha maiores resultados E eu espero que eu goste, né, do livro, porque é muito bom você ler um livro que você não gosta, mas por enquanto não tenho opinião formada E agora eu vou comer Vou mostrar pra vocês como ler de maneira mais eficaz, sabe Esse livro aqui, o Santidade, que eu tô lendo, que vocês sabem, eu terei que ler o capítulo 19 Hoje eu já li o 18 mais cedo antes de gravar o vídeo pra vocês E vou mostrar pra vocês minhas anotações Quando eu comecei as anotações desse livro, ele é grande, ele tem quase 500 páginas ou mais que isso Eu não anotava assim bonitinho, eu anotava quando eu queria, tudo aleatório, isso fazia com que eu esquecesse as coisas do livro Então quando eu comecei a anotar, eu acho que eu já tava no capítulo 12 É, eu acho que eu tava no 12 ou 13 dele Aí o que eu fiz? Eu voltei o livro todo nas partes que eu marcava, porque não tem como você marcar as partes mais importantes Voltei tudo, demorei uns 3 ou 4 dias pra reler E eu anotei tudo, bem bonitinho Isso impediu que eu esquecesse um pouco Mesmo assim, às vezes eu me esqueço um pouco, né, porque isso é normal Aí o que eu faço? Eu volto, por exemplo, eu tô nessa anotação aqui Eu anotei bastante coisa dele, né Eu tô aqui, que foi essa parte que eu li hoje, riquezas insondáveis Ai, barulho, Jesus Riquezas insondáveis Aí eu anotei isso tudo aqui Aí beleza, amanhã eu vou chegar e eu esqueci o que eu li, eu vou reler E se necessário, sempre que dá, eu dou uma relida nos capítulos anteriores Pra eu conseguir associar e juntar todas as partes do livro Isso é uma coisa que me ajuda muito E que, com certeza, é uma maneira eficaz de você ler o livro E quando eu terminar de lê-lo, faltam 3 capítulos, se eu não me engano O 19, 20 e 21 Eu vou lá e vou reler tudo novamente E vou tirar minha conclusão total do livro Essa é uma forma que tá me ajudando muito Tô demorando muito pra ler o livro, mas eu sei que tá sendo prático, sabe Eu tô lendo e tô aplicando pra minha vida E esse é o mais importante Não é só você ler Ah, li várias páginas, li 200 páginas em um dia Mas você tá conseguindo realmente colocar em prática aquilo que você tá lendo Esse é o propósito pra mim Ler pra conseguir mudar o que precisa ser necessário em mim E não somente ler Então eu anoto tudo Você vê que eu até anoto bonitinho Porque eu realmente gosto de fazer essas anotações E eu faço assim Tem dia que parece que eu não lembro nada do que eu li no dia anterior Talvez porque eu estava muito cansada Mesmo tendo anotado, não lembro nada O que eu faço? Eu releio o capítulo inteiro Eu revejo todas as minhas anotações Pra realmente analisar aquilo que eu estudei Porque, como eu disse, não é somente ler É você estudar aquilo que você tá lendo Que foi a dica até que eu disse no IGTV lá no Instagram E aqui eu tô mostrando de forma mais detalhada pra vocês Cara, isso é muito, muito importante Não foquem na quantidade Mas foquem na qualidade da leitura de vocês Aquele livro, como eu tava bem na introduçãozinha O Trabalho 4 Horas por Semana Eu não comecei a anotar nada dele ainda Mas esse livro que eu tô lendo aqui também Que eu já tô quase na metade Eu tô fazendo um pouco diferente do meu costume Eu tô lendo ele E depois eu vou passar relendo as partes importantes que eu marquei E fazendo um resumo É outra forma que eu tô testando Porque esse livro é mais fácil de compreender Então, o que eu prefiro? Os livros mais fáceis eu prefiro ler primeiro E depois passar relendo as partes importantes e anotando Que funciona bastante também Esse livro é ótimo Eu não terminei de ler ainda Mas vale muito a pena Inclusive, se vocês quiserem eu faço resenha É só comentar aqui embaixo E... Cadê? Aqui o caderno Eu até comecei a anotar um pouquinho de coisas Que eu vou mostrar pra vocês, ó Calma aí Aqui, eu sempre boto de cor Nesse daqui eu comecei a anotar com esse livro Que foi o Santidade Aí eu anotei de roxinho Aí como esse livro aqui é azul Aí eu coloquei color code de... Color code de azul Aí eu só anotei isso daqui Se vocês repararem, ó E aí eu tô lendo o mesmo livro Entendendo a estrutura dele Pra depois eu fazer minhas anotações Talvez eu faça em forma de texto Talvez eu coloque tópicos E eu ainda não sei Então eu tô testando métodos diferentes E fiquem aí olhando o livro E eu conto um pouquinho sobre o que eu li hoje Pra vocês daqui a pouco O que que eu fiz aqui? Acabei lendo mais uma parte do livro Mas já li as outras partes E anotei aquilo que eu acho mais relevante De eu lembrar Tô no capítulo 3 Mas o livro é bem tranquilo E ele exemplifica mais E aqui eu coloquei os tópicos mais importantes As flechinhas mais importantes E frases relevantes também Trechos relevantes Então até agora eu só dei isso daqui Tá bem tranquilo Reli rapidinho até E tá sendo bem proveitosa a leitura Bem facinha de entender E já volto pra falar com vocês Eu não faria isso hoje Mas coincidentemente Deu junto a muitas coisas, né? Recebi uma mensagem falando Que queria fazer um vídeo Sobre paternidade No mesmo momento Que eu estava lendo esse livro Que se chama Paternidade Bem Resolvida E aí eu falei Que poderia ajudar E... Eu vou ter que fazer o texto No caso Pra um vídeo bem especial Qualquer coisa Se já tivesse sido lançado Em algum lugar Eu coloco o link aqui na B E vai ficar bem Bem legal mesmo Então eu vou tentar Vamos fazer o texto aqui Por isso que eu reli As partes do livro Pra anotar Pra eu conseguir extrair Algumas coisas Os versículos E tudo direitinho E aí eu vou escrever Pra algum estado mesmo E qual coisa eu vou Mostrando pra vocês Escrevi Tive inspiração Por essas partes aqui Do início do livro Que eu tinha certeza Que eu usaria Pra alguma coisa Que eu vou mostrar Pra vocês Cara Tão profundo Tão, tão, tão profundo Que eu não sei nem imaginar Aqui ele diz Como se fosse a carta de Deus Pra nós E aí É com base Em vários versículos Cada coisa amarela É um versículo E eu só peguei Alguns versículos Não peguei todos Aí eu li Fiz do meu modo Ficou incrível Cara Deus é perfeito Sério Sem condições E esse foi o vídeo Galera Espero que vocês Tenham gostado De passar um pouquinho Desse tempo De leitura Comigo na prática Foi bem real mesmo E lembrando Que eu sempre Vou adaptando Conforme os dias Então isso não é uma regra É só pra você Se inspirar mesmo E testar Pra ver se funciona Com você E eu espero muito Que você tenha gostado Se gostou Não esquece De se inscrever no canal Se você não é inscrito Ativar o sininho Dar o like Comentar aqui Sugestões de vídeos O que você quer ver por aqui Pra que possamos Crescer juntos E Tenhamos bastante Conteúdo incrível Por aqui E é isso Até o próximo E é isso Até o próximo E aí